Na cidade de Goiânia, sete pessoas foram presas com suspeita de integrar em uma organização criminosa que praticava furtos de fio de cobre. É isso mesmo, deu certo. Na ação da polícia, a que identificou o local que servia como um depósito para o material ficar lá escondido, que era furtado, logicamente. E quem vai falar mais desse caso é o repórter Sávio Scarabelli, que está de volta aqui no MD Record. Sávio, que situação, hein? Tinha até esconderijo. É, que situação, Roberto. Tinha até esconderijo e daqui a pouco eu te conto um detalhe curioso a respeito desse esconderijo. A polícia civil informou que essa operação terminou com a prisão de sete pessoas em flagrantes, que são suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa especializada no roubo de fios de cobre mediante fraude. Segundo a polícia, os suspeitos do crime se passavam por eletricistas. Inclusive, eles utilizavam uniformes, capacetes, outros equipamentos de proteção individual e tinham até um carro com escada extensível. Equipamento comum utilizado por eletricistas, como a gente costuma ver trabalhando aí pela rua, nas cidades aqui da nossa região. Agora, um detalhe que também chama muito a atenção é que, segundo a polícia, O grupo teria pelo menos dois endereços utilizados como depósitos de materiais roubados. E um desses endereços ficava, veja só, próximo à delegacia da polícia civil. Que ousadia. O outro depósito ficava em um bairro vizinho, na cidade de Goiães. A polícia informou que as investigações começaram em 1º de novembro, após um perito da polícia receber denúncias de que alguns homens estariam retirando cabos de energia em uma área de Matagal, próximo a uma escola. A polícia também disse que o caso começou a ser investigado e parte do grupo foi identificada e localizada em uma oficina. Outros dois supostos membros da organização criminosa foram encontrados na rodoviária da cidade. Inclusive, entre eles, estaria o líder do grupo criminoso. Além do carro usado pelo grupo, a polícia prendeu equipamentos de proteção individual, como jalecos industriais, capacetes e também alicates e, inclusive, cinto de segurança utilizado para escalar postes. O material foi apreendido, levado para a delegacia e os presos encaminhados ao sistema prisional. Eu volto com você, Roberto. Tá aí, obrigado pelas informações. Boa noite pra você, Sávio. Olha só, a equipe montada pra poder fazer o mal, né? Aí, a pessoa que é trans, fica lá, que trabalha verdadeiramente, que cumpre todo dia o seu papel, vai fazer o serviço certinho. Mas aí tem outro lá que gosta de passar por fora, vestir roupa, pra poder fazer o mal e aplicar golpe roubando fio. Nós temos aí uma sonora também, pra poder ouvir, né? Com os detalhes e também o que essa turma fazia pra poder tentar levar dinheiro fácil vendendo cobre lá em Goiães. Vamos ouvir. O maior desoperante dos autores consistia em dar aparência de legalidade pra a ação deles, se utilizando de roupas características de empresas distribuidoras de energia elétrica para subirem em postes e fazerem o corte desses fios. Posteriormente, esses fios eram levados para locais inabitados, que somente eram utilizados para o tratamento desses fios, em que o grupo, de forma organizada, fazia uma divisão de tarefas em que em cada quarto era realizado um tipo de tratamento do fio. Em um quarto havia o corte, em um outro quarto havia a pesagem, tendo sido, inclusive, apreendidos diversos materiais, como o balanço industrial, que era utilizado para fazer a pesagem dos fios, dentre outros objetos que serviam ao intento criminoso do grupo. Fica claro também que o líder do grupo fazia a contratação de diversas pessoas para desempenhar funções bem delineadas e possibilitar, assim, a realização do intento criminoso.